Olá, eu sou o Capovilla Junior e apresento o canal 80 Show, seja bem-vindo você. Talvez você não lembre ou você não saiba, mas muitos dos produtos que nós estamos usando hoje já existem assim, tipo, há muito tempo. E ainda tinha os bordões e os jingles desses comerciais aí que ficavam na nossa cabeça e muitos deles eram resposta quase que obrigatória no dia a dia. Tá lembrado não? Vou te ajudar a lembrar. Esse aqui ficou muito conhecido pelos comerciais animados e de bom humor, né? A frase, fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, entrou na cabeça de todo mundo e olha, e era quase uma resposta obrigatória. Mestre, mestre, Tostini's vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz. Qual será o segredo de Tostini's? Isso aqui é mais velho do que a gente imagina, hein? Tem pra lá de 150 anos que existe essa parada aqui, ó. Os caldos Knorr só tem galinhas de qualidade. Galinha que é, mas não é que só quer aparecer. Não vai pra caixinha de caldo Knorr. Fique com o caldo da galinha certa. Cadê a galinha certa? Tá aqui. Tem que ficar mastigando umas bolinhas que parecem isopor de queijo e salgadinho. É uma delícia, né? O famoso salgadinho. Ele já era a prática de muitos e muitos anos, assim, né? Tá vendo esse bebê aí? Ele já deve ter, tipo, seus 30, 40 anos e aposto que ele ainda deve estar nessa aí de mastigar salgadinho, hein? Pois eu tô. Cheetos tem gosto de queijo. Por que é feito de queijo? E nada melhor do que assistir os vídeos do nosso canal aqui comendo salgadinho da sua preferência, né? E pra não perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreve e aciona o sininho pra poder receber as notificações dos próximos vídeos. Maravilha? Chocolate, chocolate, sempre chocolate, né? Em qualquer época, muito bom, né? Aqui o diamante negro, rapaziada. Uma mistura, assim, de moça bonita e chocolate. É tipo assim, se você já topou com o dedinho na quina de algum móvel em casa, você sabe o que é aprender uma língua estrangeira, assim, tipo, em segundos. Querido, o GELOL tá aí pra resolver, né? Agora um comercial com uma quebradeira dessa aqui, só nos anos 80 mesmo, gente. E atira a primeira pedra quem nunca fez isso. Quem nunca foi escondido lá na cozinha, né? E tomou aquele leitinho moça direto da lata. E depois negou tudo, né? Lógico. Senão o chinelo voava. E agora as verdadeiras maravilhas de leite moça. Vocês. E agora que atira a segunda pedra aí, quem nunca fez isso também. Criança raiz, ela vai escondido na cozinha e come várias colheradas aqui desse leite em pó maravilhoso, né? E continua negando a autoria. Quando eu era garota e morava na fazenda, era um triângulo como este que acordava o pessoal para ir tomar leite no curral. Leite puro, puro em cima. Hoje, embora morando na cidade, conserve o mesmo hábito. Tomando pelas manhã, leite fresco, puro em cima. O melhor leite do mundo. Leite linho. O leite linho é leite integral, isento de impurezas, ordenhado, selecionado e enlatado cientificamente, chegando a sua casa tão fresco como o melhor leite da fazenda. Nos anos 80, quase tudo era movido a pilha, né não? E as propagandas eram assim com esses bichinhos fofinhos aqui, ó. É, todos os seus aparelhos eletrônicos funcionam por muito mais tempo. Testes de uso contínuo provam que as pilhas comuns acabam rapidamente. Mas, dependendo do aparelho, Duracell pode durar cinco vezes ou mais. Mantenha seus aparelhos funcionando por muito mais tempo com Duracell. A pilha duradoura. Nenhuma pilha se parece com ela ou dura como ela. No final dos anos 80, quando alguém perguntava pra você que dia é hoje, a resposta era essa aí. Culpa desse comercial aí, ó. Que dia é hoje? Hoje é dia de pomarola Opa, opa, de pomarola O peixe na polenta é nossa fecha na pizza Só pomarola Opa, 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 de pomarola Dia é hoje Hoje é dia de pomarola 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 Todo dia é dia de pomarola Você gosta das suas roupas bem limpinhas? Nossa avó também gostava. Olha só, esse aqui é lá dos anos 50, gente. Omo oferece para você este moderno, finíssimo e decorativo copo plástico cristalino. Forne uma belíssima coleção em cores inteiramente grátis para toda a família. Na compra de cada pacote grande duplo de Omo, você ganha um finíssimo copo plástico cristalino. Escolha aqui no pacote a cor de sua preferência. Vermelha, verde ou amarela? Aproveite esta oferta excepcional de Omo. Quem foi da época do Kisuko sabe que esse saquinho pequenininho aí, ele fazia quase 5 litros de suco. Dava para a família toda beber, pintar a parede, tingir o cabelo e tingir roupa. Sobrava tudo isso. Aí surgiu o Tang. Alguém lembra dessa menina aí do comercial? Gente, não esquece de dar aquele like e comentar para ajudar na relevância do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Maravilha! Grato!